Com grande satisfação que nós estamos aqui na Mente Nesco, apresentando o nosso trabalho de Curitiba e do Paraná em favor da vida, contra o amor. A nossa campanha, iniciada em 1999, atingiu já em torno de 40 mil estudantes. E nós temos, além dessa orientação, procurado dar a aquelas mulheres que estão com intencionalidade de abortar, toda a orientação, segurança e ainda as famílias daqueles, das mulheres que já abortaram e estão em fase de uma depressão, de uma situação intranquila, nós temos dado uma só. Então, nós ficamos, assim, muito satisfeitos pelo resultado. E, atualmente, nesses dois últimos anos, 87 mulheres com intencionalidade de abortar, 73 mantiveram a sua gestação, mantiveram seus filhos e hoje estão muito mais felizes do que a gente tivesse cometido. Para nós, então, nós reforçamos a nossa satisfação, agradecendo a Deus por tudo e pela oportunidade de poder desenvolver esse trabalho. Que Deus o abençoe e obrigado pela entrevista e sejamos sempre felizes.